Bom, agora vamos falar do setor policial, porque o grupamento de escolta da penitenciária na Polícia Penal abateu um super moderno e avaliado em R$ 15 mil, que transportaria maconha para dentro do presídio. Vamos acompanhar a reportagem. Este é o drone que foi abatido no início da tarde de quinta-feira, sobrevoando o presídio de segurança média de Três Lagoas. Ele foi interceptado pelos policiais penais do grupamento de escolta penitenciária, que avistaram o veículo aéreo remotamente pilotado. Ontem, por volta das 13h50, os policiais penais visualizaram essa aeronave sobrevoando os arredores da penitenciária. Como já se tratava de um local inadequado para esse tipo de operação, foram feitos disparos de advertência e, como essa aeronave não cessou esse transporte de materiais, o pessoal efetuou alguns disparos que lograram êxito em interceptar essa aeronave. O drone veio sobrevoando essa região de mata, sentido ao presídio de segurança média de Três Lagoas. De acordo com as especificações do fabricante, este veículo aéreo não tripulado pode ser pilotado a uma distância de 5 quilômetros e a sua capacidade de carga é de 20 litros. No momento que ele foi abatido, ele transportava um quilo de maconha e um celular. A droga e o celular estavam sendo transportados neste artefato de bambu, amarrado a uma linha de nylon. De acordo com o Raul Ramalho, diretor do presídio de segurança média de Três Lagoas, esta não é a primeira vez que um drone é avistado sobrevoando o presídio. Isso porque houve um aumento da área perimental, dificultando o arremesso de ilícitos para o interior do presídio. Tem sido frequente interceptações de inteligência penitenciária, de que os internos estariam tentando utilizar esse tipo de estrutura eletrônica para que fizesse esses arremessos de ilícitos na penitenciária, por conta que depois que foi feita uma ampliação de uma cerca perimetral externa, isso dificultou muito o ingresso de pessoas não identificadas aqui nas proximidades da penitenciária. O drone é moderno e avaliado em R$ 15 mil, muito utilizado em lavouras, mas desta vez foi empregado no mundo do crime. Para o diretor do presídio, vale ressaltar o belo trabalho da Polícia Penal, que está atenta a toda a movimentação, dentro e fora do sistema carcerário de Três Lagoas. A AGPEN agora, com essa nova modalidade desse empoderamento institucional da Polícia Penal, isso só vem a dar credibilidade para a instituição também, e também enaltecer o trabalho desses policiais penais, do GEP, do grupo da escolta e da muralha da penitenciária Três Lagoas, que vem efetuando esse trabalho de perseguição, inclusive, dessas interceptações, de você, em um momento, em caso de flagrante, você pode, inclusive, fazer a varredura do local, tentar efetuar prisões de sujeitos, indivíduos suspeitos também. Então, isso é um empoderamento institucional, que o Estado de Mato Grosso do Sul deu credibilidade à AGPEN, e eu acredito que isso só dá muito mais credibilidade para a própria AGPEN, para a própria instituição, de evidenciar o trabalho que a gente faz, tanto dentro do sistema penitenciário, como do lado externo também, escoltas, transferências de presos, operações penitenciárias também. O drone, a droga e o celular serão encaminhados para a Polícia Civil, que vai investigar o caso. No momento em que o drone foi abatido, os internos não se agitaram e nenhum comportamento anormal foi registrado no interior do presídio. Na verdade, dá um pouco mais de credibilidade para o trabalho que vem sendo realizado. A gente entende sobre a questão interna do presídio em si, de uma forma ou de outra, a gente está sempre atento a qualquer tipo de anormalidade, tanto interna como externa. Não tivemos nenhum tipo de anormalidade no sistema penitenciário, e isso vem a dar credibilidade pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. E eu volto a insistir e parabenizar pela atuação dos servidores do GEP, de Três Lagos, que não estão medindo esforços para que tudo isso lograsse êxito. Vamos lá. Tchau.